Galera O 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 A gente vai pegar um pouco de água e a gente vai pegar um pouco de água. Vamos lá. Vamos lá.